Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje eu vou falar sobre raízes históricas da crise política brasileira, tomando por base em um livro desse nome do professor José Pedro Galvão de Souza. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo e entrem no meu site guilhermefreire.net. Então, o que que fala esse livro do professor José Pedro Galvão de Souza foi esse grande professor de Direito, de Filosofia do Direito brasileiro, figura que foi perseguido nas universidades, foi um dos fundadores da PUC de São Paulo, um grande nome da Filosofia do Direito que foi esquecido hoje em dia, mas que foi uma figura de grande destaque, tinha uma revista fantástica, Hora Presente e assim por diante. Então, ele tem toda uma atuação. Bom, o professor José Pedro Galvão de Souza, e aqui que entra, ele escreve esse livro logo depois do começo do regime militar. Por quê? Ele não entende que, embora ele fosse totalmente contra o comunismo, então ele acha que o comunismo ia ter sido derrubado, certo? Mas ele não acha que o Brasil está indo pelo caminho mais coerente do mundo. Ele acha que as confusões que lá atrás na história do Brasil foram se formando na política brasileira, elas estão extremamente atuais ali logo depois do começo do regime militar. E nós estamos num momento histórico atual que é muito semelhante às crises que ele está falando ali naquele... Então, os problemas que ele apontou ali, que são problemas de 100 anos, 200 anos, 300 anos antes do que ele está falando, especialmente de 100, 200 anos no máximo, antes dele, são os problemas que nós estamos enfrentando hoje, que é o que eu quero colocar. Então, quais são as raízes históricas do problema político brasileiro? Bom, uma das primeiras é a seguinte, o Brasil, ele adotou um certo apriorismo político. O que é isso? Uma política baseada, apriorismo é referência a Kant, certo? Uma política baseada em princípios abstratos que fazem um fiat, entendeu? Que simplesmente me aparecem, que eu instituo, que eu coloco na realidade e espero que esses princípios tenham efeito, certo? Uma espécie de ordem mágica jurídica. Então, o que é a característica disso? Nós fizemos uma... nós largamos o nosso direito histórico, porque o Brasil, a origem do Brasil tem toda uma história na civilização e a parte jurídica e política segue essa história. O Brasil é herdeiro de Portugal e Espanha, portanto, um herdeiro do Império Romano, é um herdeiro de todo esse legado civilizatório da cristandade, tem toda uma tradição da origem do Brasil, da formação das cidades, da formação orgânica. Até o século XX, vigoravam no Brasil as ordenações filipinas, que eram basicamente as leis de Felipe II, grande rei da cristandade espanhola, que foi rei do Brasil. Então, o Brasil foi forjado com as leis do século de ouro espanhol português, fruto dessa grande civilização que eram Portugal e Espanha coloniais que trouxeram consigo. Eu tenho um vídeo que gravei também sobre o índice do Brasil, que fala um pouco sobre isso, mas nós temos figuras incríveis, como São José de Anchieta, os primeiros governadores, a formação, toda essa formação civilizatória do Brasil. E isso gerou uma ordem jurídica histórica, que remete ao direito romano, que remete à cristandade portuguesa, que remete a tudo isso. Essa ordem histórica foi substituída por um constitucionalismo abstrato. Nós tomamos o poder e agora aqui está o direito no Brasil. Agora surge o Estado brasileiro. A partir desta carta constitucional, criamos uma nova ordem. E essa nova ordem, ela é extremamente artificial, porque ela não segue o direito histórico. Ela é completamente antinatural. Porque o direito histórico, essa civilização cristã e o direito romano, tudo, foi tudo baseado na noção de seguir ao direito natural. Não tudo, mas ele teve essa inspiração desde o começo. Teve muitos juristas fantásticos que tinham essa visão de seguir o direito natural. A própria influência também do direito eclesiástico e tudo isso. Mas não só isso. O direito natural que é a busca do justo, certo? Daquilo que, pela razão, eu descubro do justo objetivo. O direito natural não é direito divino. As duas coisas não se confundem. Mas, por meio da razão, eu descubro na natureza das coisas a ordem da justiça e as leis procuram emular essa ordem da justiça, certo? Isso é uma ordem mais tradicional, direcionada, mas realista, portanto, jurídica. Então, esse é o realismo jurídico. Seguir o justo, buscar o justo no direito. E nós abolimos esse realismo jurídico. Em que? Bom, nós tivemos certas revoluções que rumaram para abolir esse realismo jurídico. Uma notória, que não é a ênfase que ele está colocando aqui no texto, mas que eu vou falar aqui agora, que é o Pombal. O Pombal já foi um grande reformador nesse sentido, certo? De trazer esse estado artificioso das coisas. Mas, para além do Pombal, vai ter dois momentos em que vai se forçar uma ordem artificial de maneira mais intensa. Primeiro, começando ali, primeiro, durante o Império, certo? Vão trazer as ideias do Benjamin Constant e vão tentar transformar a monarquia brasileira, que tinha sua formação orgânica, numa monarquia cada vez mais parlamentarista ao molde britânico. Isso vai ser meio hostil à tradição brasileira, meio fora, assim, com aquele liberalismo, à maçonaria, não sei o que. Vai criando uma ordem artificial que alienam o Imperador de uma representação política mais efetiva, né? Então, atrapalha uma figura do Imperador. Coisa que a Princesa Isabel, se pudesse, teria alterado isso, certo? Então, um dos principais fatores que leva à República é, realmente, a visão de cristandade da Princesa Isabel, que tinha a cristandade no seu coração. A abolição da escravidão também, claro, que foi um dos fatores que levaram à República, mas a Princesa Isabel tinha a cristandade no coração e esse foi um dos principais fatores. Isso foi o pessoal da família dela mesmo que me falou, então, assim, um pouco, é uma fonte razoavelmente boa, eu creio eu. Então, o que acontece? Esse apriorismo político é a artificialidade. Ele vai criar uma cisão entre o Estado e a nação. O que é a nação? Nós, o povo brasileiro, as pessoas que aqui habitam, a nossa cultura, nossos costumes, e aí você cria esse governo artificial, burocrático, para nos impor uma legislação que não tem nada a ver com a nossa cultura, com a busca da verdade, com nada. E é isso que o constitucionalismo forçado traz. E aí, com a República, mais intensamente do que aconteceu com esse parlamentarismo forçado no Império, com a República vai ver isso mais intensamente. E daí vem três elementos que trouxe a Nova República, que eram totalmente hostis à tradição brasileira. A própria República era hostil à tradição brasileira, porque o Brasil sempre foi uma monarquia. O Brasil foi criado como monarquia, foi uma monarquia e toda referência de poder era a coroa do Brasil. Sempre foi assim que a função de representação, de harmonia, sempre foi assim vista com a figura do rei, certo? Então, a coroa. O Brasil foi fundado como uma coroa até a invenção da República, que foi um negócio de agora, certo? A República, historicamente, é muito recente. Uma coisa do final do século XIX é ontem para a história de qualquer nação. Então, nós perdemos isso. E a República, longe, muitas pessoas acham que a República traz em si a noção de mais participação popular e menos governo, mais liberdade. Mas isso é uma mentira totalmente descabida. O absolutismo, que é uma deturpação da monarquia, certo? É um Estado central e, portanto, muito tende ao despotismo mais do que outros. Mas mesmo o absolutismo, o professor José Pedro Galvão vai ressaltar, ele não tinha os mecanismos de controle que muitas das repúblicas modernas têm, de fiscalização, centralização da vida, de controle, que a nossa própria República foi criando mecanismos de domínio mesmo sobre as pessoas. Então, é um pouco ilusório, mesmo quando a gente compara com o absolutismo, que já é uma decadência da monarquia, uma visão. Então, é meio ridícula essa coisa de achar que a República traz em si participação popular e não sei o quê. Isso não é verdadeiro. Então, a tradução do Brasil era a figura do rei. O rei era o campeão do povo, aquele que o povo via nele. Até hoje, imagina as pessoas, quando o Pelé jogava futebol com maestria, é o rei do futebol, certo? Ninguém fala o presidente do futebol que seria ridículo, seria patético. As pessoas falam que é até outras coisas mais toscas, tipo a rainha do samba. As pessoas pensam em termos monárquicos. No Rio de Janeiro é o Estado que isso é mais marcante, certo? Porque os símbolos monárquicos são muito presentes no Rio de Janeiro. Você vê nas ruas, nas igrejas, na forma como as pessoas falam. Então, o brasileiro tem essa figura. E a exclusão do rei, longe de levar o brasileiro a olhar para o presidente como uma figura mais moderada e composta. Não. Incita uma força, um poder desmedido da parte. Porque o brasileiro quer. A gente não tem a função do Estado bem representada. E daí você tem o caudilismo. O presidente vai ser o salvador da pátria. Então, todo presidente que surge no Brasil, isso acontece na América Latina quase toda, vai ser o salvador da pátria, vai ser o cara, o grande líder, não sei o quê. Isso, a dissolução da coroa, que trazia uma sobriedade, favorece esse caudilismo, essa coisa do grande líder, salvador. Então, essa história de que a coroa gera menos centralização foi mentirosa, especialmente no caso do Brasil. Houve uma centralização do poder central, total e mais artificiosa. E daí veio o presidencialismo. O presidencialismo hostil também à tradição brasileira, porque com um forte tenício de consideração de poder, figuras muito demagógicas. Veio Deodoro, Floriano Peixoto. Na verdade, figuras autoritárias e poderosas. E até hoje a gente tem concentração autoritária nas figuras dos presidentes. Getúlio Vargas só teve o crescimento realmente do autoritarismo dos presidentes no Brasil, com algumas exceções. Mas o fato é que você tem isso. Agora, o contrabalanço disso no Brasil se deu de uma maneira ruim também. O federalismo foi implantado no Brasil de uma maneira artificial. Por quê? O federalismo é bom? Sim. O Zé Pedro Galvão de Souza é uma grande defesa do governo local, do municipalismo, das associações. Ele tem uma visão de governo local mesmo. Só que, e o tradicionalismo hispânico que ele segue, sempre defende o governo local. A questão realmente dos fueros. A figura realmente, principalmente, do governo cada vez da subsidiariedade, cada vez mais local, o mais local quanto possível. Então, o federalismo parece uma direção. Só que, no Brasil, o federalismo não foi aplicado a lá americano. Na verdade, se criou mais governo. Então, na hora de fazer o federalismo, criou toda a burocracia dos estados individuais. E aí, fraqueceu o município. Criou uma burocracia nova, com mais deputado, mais governo, mais controle, mais não sei o quê. E ficou que a situação... Você, de fato, não reduziu o poder do governo federal, mas só criou mais instâncias de poder intermediário. Então, o federalismo no Brasil não foi exatamente uma baliza para o governo central, mas acabou sendo uma grande... uma velha de uma mentira, no sentido de que foi uma tremenda burocratização. Porque quem criou o federalismo no Brasil estava querendo macaquear, copiar o modelo americano sem entender complicações disso, certo? Então, esse é um problema que fala do Zé Pedro. Ele fala que quiseram copiar o modelo americano e inglês sem nenhum tipo de aderência histórica ou conhecimento mais profundo, não sei o quê. Realmente uma coisa querendo importar um negócio que não faz sentido, certo? Daí, no caso do Brasil, mais burocracia, mais centralização, menos representatividade. Então, foi, de fato, isso que aconteceu. Até hoje é assim. Então, resultado dessa estrutura artificial, dessa revolução liberal, que agora vai proteger as liberdades, vai ter uma forma mais livre. Longe de proteger as liberdades, esse apriorismo político, não proteger liberdade nenhuma, cria uma ordem jurídica falsa, que é tomada pelo oportunismo. É o termo que ele usa. Ou seja, quem que vai mandar no novo Brasil republicano? Os partidos e as oligarquias. Esses são os que mandam. Qualquer semelhança com o Brasil de hoje é mera coincidência, mas ele está falando do começo da república, mas o começo da república é o que está acontecendo agora. Por que os partidos e as oligarquias? Porque o sistema artificial favorece aquele que tem um poder por trás desse sistema e vai dominando esses mecanismos burocráticos de dominação com o dinheiro, comprando influência, comprando poder, manipulando a mídia. Então, você tem aí as oligarquias que mandam na nova república. Portanto, o oportunismo, ele é realmente o verdadeiro. Então, a participação popular cresceu na nova república? Não, não cresceu de verdade, não. A ilusão de que a gente vota para os deputados e vereadores, a gente não está participando politicamente mais do que no império do Brasil, de forma alguma. Então, a participação popular, na verdade, parece que reduziu. O governo local parece cada vez menor. As associações, as assembleias, as corporações, e ele não gosta de corporativismo no sentido fascista, que ele acha uma coisa bizarra, o Zé Pedro, mas corporações no sentido, assim, aquela união de trabalhadores, orgânica, todas essas associações possíveis, enfraqueceram. Versus os partidos e os oligarquias. Então, é isso que, de fato, aconteceu. Essa é a verdade por trás dessa revolução branca que ele fala. Então, a nação enfraqueceu, o Estado fortalece e o abstrato toma conta. Então, isso se dá também por uma confusão que o Kelsen, um dos culpados que ele coloca, entre aquilo que é legalidade e legitimidade. Você seguir, o Kelsen reduz o fenômeno jurídico à questão da legalidade, a lei. E veja, ele valoriza. É importante seguir as leis, respeitar a lei. Hoje em dia já não é mais respeitada, então a gente valoriza isso. É fundamental. Mas a teoria do Kelsen não fundamenta, não te dá base para você respeitar a lei, porque ela reduz tudo a lei e, portanto, o próprio fundamento da lei se perde. Porque o fundamento da lei é o justo, é o direito natural. Então, se você perde esse fundamento, se eu não preciso ser justo, por que eu preciso respeitar a lei? Se eu não preciso buscar o justo, por que eu vou obedecer a Constituição? Não preciso. Então, a coisa é autocontraditória e se mata, certo? Nessa visão tirânica do Rousseau, que é outra que influenciou o Brasil, daí é o pior. De todas. Daí ainda copiou o modelo americano e até falaram que o Brasil era os Estados Unidos do Brasil, daí botaram na moeda, aquele negócio horrível, cafona, totalmente brega, coisa tosca mesmo. E aí o pior do que copiar os americanos ainda foi copiar os franceses. Daí é pedir para copiar Rousseau, França moderna e tal, é pedir para tomar na cabeça. E aí, copiando os franceses, vieram que a Constituição nova virou a vontade geral, a vontade do povo, que é a maior tirania possível. Em nome da vontade do povo, os iluminados, que na verdade são as oligarquias, vão impor todo tipo de coisa absurda por meio de conceitos abstratos que não significam nada, que eles não conhecem, não tem realidade nenhuma de fundamento. Então, a perda do direito natural vai trazer essa dominação nossa por essas elites obscuras. Então, a gente confunde no Brasil de hoje legalidade com legitimidade. A legitimidade é aquilo que sustenta, de fato, o poder e a ordem. A ordem verdadeira política depende da legitimidade, que é uma legitimidade tanto de ofício quanto de origem. E aí, de origem tem o quê? Todo esse elemento histórico que eu falei, é como se deu a coisa, de onde veio o poder, de onde veio a coroa, de onde veio o governante, o que legitima, historicamente falando, essa organização. Coisa que federação presidencialista republicana, no caso do Brasil, não tem a ver. O Brasil era muito mais municipalista, monárquico, do que esse regime. Então, criou-se um artificiosismo. Então, falta um pouco de legitimidade de origem para muito isso. Sem falar na forma como são feitas as leis, como são discutidas elas, que aí é uma bizarrice maior do mundo. E, para além, tem a legitimidade de ofício, que é o quê? Porque o quanto essa ordem, de fato, segue o direito natural, segue o justo. E é essa que é a crise que nós estamos. Por quê? Nossas leis, com todo esse contexto, não seguem o justo, não seguem o direito natural. Então, nós sentimos todo o poder como simplesmente uma mentira, uma hipocrisia tremenda das elites, dessas elites oligárquicas, sobre nós. Então, qual que é, o que esse cenário todo, certo, de falta de legitimidade, favorece? Favorece a revolução branca, favorece a revolução total. Que é o quê? Acabar com a moral, com os costumes em todas as áreas da vida. Que é o que ele alerta que vai acontecer. Na cultura, nos costumes, na moral, na família, de solução da família, de solução de todo tipo de valor moral. E aqui, claro, ele acusa muito o marxismo, na época, como vai ser o agente disso, certo? E daí ele está fazendo um alerta para os militares, porque ele fala, gente, defesa nacional, não é proteger a segurança com o soldado, vocês não entenderam nada, a revolução hoje tem muito mais a ver com a cultura do que com o negócio de arma. Então, vocês estão fora do... Claro que existe a defesa nacional das armas, claro que isso é importante, mas ele está falando assim, ele está meio que mandando um recado para os militares, falando, gente, vocês não estão entendendo o que é a revolução nos dias de hoje. Então, os militares, na medida que eles não entendem esses elementos todos que eu estou falando, claro, esses mesmos vícios positivistas, o positivismo, esse bizarro lema que tem que ser rasgado da bandeira do Brasil urgentemente, a ordem e o progresso da bandeira do Brasil é uma vergonha tremenda, o lema positivista, positivismo é uma ideologia imbecil. Depois eu gravo um vídeo só sobre isso, porque aqui eu só joguei a crítica sem explicar bem, mas Augusto Conte é uma figura meio bizarra. Então, ele é, no fundo, representante de toda essa burocracia cientificista, artificial que eu estou falando, e Augusto Conte já encaixa muito bem nisso. Então, essa revolução total, os militares não estão preparados para recebê-la, porque eles não estão indo na origem da coisa, que é a noção de legitimidade. É isso. Essas são basicamente as raízes históricas da crise política brasileira. Teria muito mais para ser falado, mas para o nosso tempo acho que já foi uma boa introdução. Leiam para o professor José Pedro Galvão de Sousa. Muito obrigado pela atenção. Compartilhem o vídeo. Não deixem de curti-lo também. E procurem meu site guilhermefreire.net e procurem meu site guilhermefre.net